Música Meu nome é Bruna, sou a Suna, eu estudo na UFRN, eu tenho 20 anos, estou no oitavo período de arquitetura e urbanismo agora e recentemente ganhei dois prêmios, um nacional e um latino-americano com o tema arquitetura em aço. As minhas maiores inspirações para projetar são com certeza os arquitetos brasileiros. Acredito que é uma arquitetura muito limpa, muito assertiva e eu admiro muito a arquitetura paulistana, a arquitetura carioca. Muitos arquitetos como, por exemplo, Oscar Niemeyer, na sua fase inicial, o SPBR, Lina Bobardi, são grandes inspirações para mim e eu sempre tenho estudado, porque são coisas que não se perdem e são sempre muito atuais esse tipo de arquitetura. Então, é sempre um prazer estar estudando e trazendo coisas novas, transformando o que os mestres brasileiros fizeram. Música Eu fiz o projeto em parceria com três pessoas, dois orientadores e um colega. Ele tinha como proposta principal a inovação estrutural em aço. O tema era a fábrica de ideias e inovação, então trazer um lugar de empreendedorismo, aprendizagem, produtivo, acadêmico, no mesmo local e que tivesse uma justificativa de implantação muito precisa e que realmente fosse efetiva. O projeto foi pautado em trazer também uma praça para o centro da cidade, uma atenção maior, o prédio como uma vitrine para as atividades. Então, essa praça é um grande largo que permite a observação do prédio e também tem seus aspectos que aproximam as pessoas do prédio. A principal inovação foi o uso do aço nos cabos, que foi um dos aspectos que foi me dado feedback como uma arquitetura muito nova e brasileira ao mesmo tempo. A arquitetura pode sim influenciar a maneira que as pessoas vivem, a maneira que as pessoas transitam, a maneira que usam esses espaços. Tem uma relação melhor também com outras pessoas, locais de convivência, locais de lazer, locais de permanência. São coisas que a arquitetura pode proporcionar, claro que nunca sozinha, mas que tem sim um grande potencial e é interessante ver que quanto mais a gente cuida dos espaços e quanto mais a gente presta atenção nessas coisas, a gente vê mais vida, mais urbanidade e isso é incrível. E aí 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 E aí